Mulher, nos Estados Unidos, amiga, ganha dinheiro fácil demais, você precisa de ver. Não precisa nem jogar água, chega lá, só passa papel com produto assim no vaso e já corre e passa veco no carpete e vamos embora. Verdade, os homens, você já reparou como que os homens trabalham? As ferramentas trabalham sozinhas, só ficam falando assim, ó, prega aquilo dali, pega aquilo lá, faz isso aqui. É, as ferramentas trabalham sozinhas, você precisa de ver, lá nos Estados Unidos as ferramentas é top, trabalham só, é coisa de última geração. Pois é, e você viu também que as patroas, as donas do esquédio, elas só mandam trabalhar, elas não fazem nada. Menino, mas ganha dinheiro. Nossa, você precisa de ver as donas das casas, elas só mandam e ganham mais dinheiro do que quem trabalha, você precisa de ver. É verdade, meu amigo chegou lá, menos de um ano já tinha uma empresa de construção e você precisa de ver, ganha dinheiro igual água, comprou fazenda e mais fazenda no Brasil. Eu sinto, sem contar, que aprendeu em uma semana o inglês e tá fluente, fala muito bem. Sério, amiga? Ah não, então vamos pra lá, porque eu também vi uma amiga minha lá só, ando com o cabelo, ó, muito bonito, só vejo no salão, unha sempre grande e bonita, só vejo nas festas, anda de Lamborghini, você precisa de ver. Vamos embora pra lá? Claro, amiga, eu já vou arrumar minhas malas ali, claro que nós vai, semana que vem nós já tá pocando pra lá, você tá doido de ganhar a vida fácil desse jeito? Já tô arrumando minhas coisas, se prepara aí que nós vai sim, tá bom? Vamos embora.